Mano, e agora uma pergunta que eu não quero saber de valores, sempre falo isso. Dá mais dinheiro, sendo pró ou fazendo live? Fazendo live. Fazendo live, é. Pró não dá dinheiro não. Não dá? Não, dá dinheiro sim, dá... Dá dinheiro... Contrato alto, né? É, mas aí, tu vai ganhar, tipo... Vou citar um exemplo, dois mil reais, tá ligado? Sendo pró. Tu tem um contrato de dois mil reais. Mas então por que que vocês são pró? Pra ganhar um público, pra... Aí é o negócio do gosto, do gosto também, Que tu tem a vontade de estar ali competindo com os outros e... Também a visibilidade, né? Tu vai ser visto onde? Fazendo pico. Mas eu acho que o lance do pró também é... Eu acho que é mais uma escolha pessoal mesmo, de tipo... Mano, eu gosto de ser profissional no bagulho, eu sou mais pica, viado. É, pra você ser pró, você tem que ser muito pica. Não, são os melhores. Tem por que um cara que é... Beleza, tem o lance de treinar, se dedicar. Deve ter muito cara que já largou e falou assim... Mano, eu não quero mais ficar nessa correria de louco. Sou bom, sou. Mas eu não tô tão pica porque eu parei de treinar. Tá ligado? É maneiro ser pró, pô. Porque, tipo assim, a pessoa... Tipo assim, quem é... Eu sou streamer agora, mas antes eu só jogava, tá ligado? Eu não pensava em ser stream. Eu primeiro comecei jogando os camp, Tipo, já jogava antes, tá ligado? Amador. E do nada veio a ideia de eu streamar, tipo... Aí eu tô até hoje. Vocês têm quantos seguidores no streamer de vocês? Vocês fazem aonde? Eu faço isso no YouTube e na Booyah também. Eu faço uma plataforma aqui japonês. Na Booyah? Ah, na Booyah. Não. Nemo? Nemo, é. Tem uns 400 mil lá. Foda, carai. E você faz no YouTube? Aham. Mas no YouTube é pra chamar o público, não é? É... Ah, no YouTube é todo mundo tem no celular. É bom. Ou essa de plataforma, o pessoal é chatinho de ir, mano. Que não tem espaço no celular, não sei o que, tá ligado? No YouTube já, tu já vê muita coisa no YouTube. No YouTube, tu compra o celular e já vê com o YouTube, pô. É. Tu não vai comprar o celular e vim com a Booyah. É, mano. Difícil. É, existe. Com a Twitch, isso deve já já começar. Aham. Vim, né? Porque a Twitch tá muito... Tá muito estourada. Tá muito famosa, caralho. E, mano, eu ainda não assisti lives em outras plataformas, mas a Twitch, ela é muito, mas muito melhor que o YouTube pra streamar. Pra live, sim. Pra o cara começar a... A qualidade, né? Muito, mano. Muito. Eu achei que era o YouTube que todo mundo tem, né? Não, o YouTube, ele é bom, mas eu falo assim, mano, pra quem assiste, eu acho que a Twitch é mais legal por conta do quê? Tem o lance de minimizar, você consegue fazer outras coisas ainda vendo a sua live, tá ligado? Fica aquele bagulinho ali em cima. Fica um bagulinho minimizado. Tipo assim, é fácil de mexer, mas eu creio que essas outras também sejam, porque elas são só focadas em stream. O YouTube, ele ainda não é, mano. O foco do YouTube é vídeo, tá ligado? Então, até que o YouTube Premium, você tem que pagar pra conseguir minimizar os bagulhos. Eu até pensei em pagar, eu falei, ah, foda-se, eu vou pagar nada. Ontem eu ia pagar essa, pô, pra não ter mais... Anúncio? Mas aí eu tive uma dúvida. A gente que cria conteúdo, quem paga o prêmio, a gente ganha uma porcentagem disso também? Não, ganha não. Mano, eu sei que no nosso AdSense, quando eu vou olhar lá, tem uma receita de YouTube Premium, eu não sei por quê, porque a gente nunca ativou isso. Eu não sei se é uma galera que decide, sei lá, apoiar a gente, a gente não tá sabendo. Ou uma taxa das pessoas que pagam, assistem a gente, então por isso o YouTube dá um... Missão Premium. Deve ser isso, né? Aham. Deve, provavelmente. E em live, a plataforma de vocês é por hora? Por exemplo, a Anima é por hora. Se você fazer tantas horas, você vai receber isso? Tem contrato, tem que fazer tantas horas, independente do mês. Se as horas são 100 horas, você fez 80. Não ganha, nem recebe. Então não adianta você ter feito nada. Na minha é assim, mas acho que na do Elton... Ah, você não recebe? Recebe nada. Por isso eu acho que é até melhor que eles obrigam a tu fazer as horas, tá lembra? Você já viu o brother que não fez e não recebeu no mês? Eu já não fiz, sim. Ô, eFoot chegou, hein? O quê? O eFoot chegou, mostrou aqui. Depois alguém pega lá, por gentileza. É sério? Eu mesmo já não fiz e não recebi. É porque você fez poucas horas? Não, que eu fiz menos. Não tão poucas, mas menos, tipo... Faz 80, mas é 100. Nossa. Mas eu acho que o bicho nem é as horas, mano. Os minutos tá assistido lá, não tem isso, não? Tem, não. Eu ganho o mesmo salário, independente de quantas pessoas. Nossa senhora, minutos assistidos é uma porra, viu? Caralho, que tu depende dos outros, né? Porque, tipo assim, ó, tu tem que ter ali, em média, tipo, no meu contrato, 3 mil pessoas por hora, tá ligado? Mano, manter 3 mil pessoas por hora, mano, é um saco, tá maluco? Toda hora você tem que ficar hypando, você tem que ficar... É, falando menos pra caralho. Se um dia não hypar, não ganha. Não. Ah, assim, é ruim, velho. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho